Pacientes com tipo sanguíneo O negativo internados na Santa Casa ou à espera de cirurgia letiva terão que esperar para serem atendidos por conta do baixo estoque no hemonúcleo do município que está com 40% abaixo do ideal. De acordo com o hospital, o motivo para a redução do estoque é o sumiço de doadores regulares e a alta demanda de transfusões de sangue. Bem, a diretora administrativa do Hemominas em Passos, Tânia Piantino, disse que as unidades em todo o estado funcionam em rede e os estoques de sangue dos tipos negativos registram, no momento, uma queda média de 28%, sendo que o tipo O negativo está 10% mais baixo. Lembrando que o tipo O negativo é considerado universal, podendo ser utilizado em qualquer pessoa. Em Passos, Tânia esclareceu que a quantidade de bolsas atinge níveis críticos na unidade regional do município, com risco de faltar algum paciente por isso. Por isso, foi sugerido aos hospitais suspender momentaneamente as cirurgias letivas do grupo sanguíneo mais afetado, evitando prejudicar alguém que esteja em situação de urgência. O responsável técnico pelas transfusões de sangue da Santa Casa de Passos, Aldir Ribeiro de Abril, confirmou o problema que completou 15 dias nesta quinta-feira. Estima-se que mais de 15 cirurgias que estavam agendadas foram suspensas temporariamente pela falta de sangue O negativo, dentre elas cardíacas, oncológicas e ortopédicas. O pouco sangue que resta é destinado aos pacientes com risco de vida e as cirurgias adiadas só serão realizadas quando os estoques normalizarem.